Bom dia pessoal, me chamo Rovia do canal Uber nas horas vagas, dois anos e quatro meses de aplicativos e começamos bem o dia, olha só Tem que voltar por um caminho muito louco aqui já de manhã cedo, uma estrada de chão aí vai dar uns dois quilômetros, eu acho um quilômetro mais ou menos né Mas faz parte do jogo, faz parte do jogo, segunda-feira dia 2 de janeiro né, ontem domingo já não foi tão ruim, é o que eu digo Vai dar uma melhoradinha agora esse período do, deixa eu ajeitar a câmera aqui, botar minha cara de cavalo pra vocês aqui Cadê? Aê, tô aí de novo, vai sacudir um pouquinho aí tá, não fiquem brabos, mas faz parte do jogo Ontem domingo já foi um pouquinho melhor, como a gente falou no outro vídeo aí, né, dezembro dá pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro Tá longe de ser o justo, tá longe de ser o justo, eita, mas dá pra ganhar um pouquinho mais de grana aí pra gente tentar organizar um pouquinho melhor o final do ano E é isso que a gente vai fazer, e é isso que eu tô fazendo, já estão na rua como de costume, e vamos tocar a ficha Queria comentar uma coisa assim, a 99 Pop ela não ajuda também né, ela não ajuda, tá O que teve de parceiro aqui, tá, do completa de sábado, que não recebeu, foi absurdo Muita gente, muita gente, muita gente fez o completa de sábado da 99 e não recebeu E o pior, eles não tem a mínima noção de que tipo de fraude eles cometeram, né, não tem a mínima noção O parceiro Fernando pegou e me sinalizou sobre isso pra mim fazer um vídeo, né, e eu não sei se isso é nível Brasil, tá Eu sei que aqui pra nós, aqui, né, grande Porto Alegre, muita gente não recebeu o completo, muita gente não recebeu Fora aquela palhaçada sem vergonha que a 99 Pop tem, né, de pegar e ficar bloqueando o cara porque o cara não aceita corrida Entendeu? Se tu não tá aceitando corrida, tem vários motivos porque tu não tá aceitando corrida A 99 Pop a gente sabe, né, o público consegue ser um pouquinho pior que o público da Uber ainda Que também já não é lá mais essas coisas, já foi bem boa um tempo atrás Mas a 99 Pop tem essa característica ainda pior, né, eles querem inventar mais moda Querem carregar mais gente dentro do carro, querem carregar cada vez mais besteira dentro do carro Querem carregar colchão, querem fazer um monte de coisa Então, é, tem que, não, não pode acontecer isso Se tu cancelar, tu tem que cancelar Essas corridas longas aí que chamam 5, 6 km pra ir buscar, tu não tem como aceitar Tu vai ser bloqueado o tempo todo Mesmo eles aumentando o bloqueio agora pra 7, eles não tem que bloquear Não tem que bloquear, né, faz que nem a Uber, obriga a gente com taxa, né A gente acaba se obrigando a fazer algumas coisas por causa das taxas, entendeu? Mas claro, a gente avalia bem, a gente consegue calcular isso, calcular aquilo Anda com o aplicativo desligado, não vai tornar o Pop, não cobra nada disso A compensação te bloqueia várias vezes por dia, né Eu ontem fui bloqueado um monte de vezes, todo mundo foi bloqueado um monte de vezes Tocava só a corrida muito longe pra ir buscar E aí tu tá vendo que vai buscar o cara em 6 km, ele vai rodar 1, vai rodar 2 Como é que não, né? Outra coisa que aconteceu comigo ontem Área de risco Que sisteminha bem burro também, né? Tem mais isso, o sistema é burro O sistema é burro, entendeu? Faltam já uns ajustes pra melhorar Eu acredito realmente que possa melhorar E que eles possam ajeitar essas coisas Tu nega uma corrida, tá, área de risco Apareceu pra mim, área de risco Neguei a corrida Tocou a bosta da mesma corrida de novo Aí eu peguei e desliguei o aplicativo E aí vai aumentando Você cancelou 3, você cancelou 4, né? Aí vai aumentando Aí tranquei a bosta ali, né? Desliguei o aplicativo Deixei ali uns 3 minutos desligado Liguei de novo Tocou a mesma corrida 3 vezes que eu não tinha aceitado as duas primeiras Entendeu? Como é que eu não vou ser bloqueado assim? Óbvio que eu vou ser bloqueado Porra, será que o sistema não entende que eu recusei a corrida? O da Uber não faz isso, por exemplo O da 99 Pop te manda a mesma corrida 10 vezes Então é foda Aí eu fui bloqueado logo depois A área de risco também não deveria contar como corrida não aceita, né? A mesma coisa Se a área de risco não conta na taxa Não conta como não aceita também Tomei bloqueio Olha, das 7 corridas eu acho Que eu tomei o primeiro bloqueio ontem de tarde Foi por causa de área de risco Da 99 Pop Então isso não é pra acontecer Aí tá certo A gente tem outras opções de trabalho Eu aqui pra mim só dá pra trabalhar com a 99 Pop E com a Uber Não tem outra opção viável que eu enxergue Não tem outra opção Mas a gente fala com a intenção que melhore Não é reclamar do aplicativo Eu quero mais que o aplicativo se exploda Não, muito pelo contrário Eu acho que os dois principais são esses Esses dois principais têm que funcionar bem pra todo mundo E ficar tirando Não dando o que promete Não dá Não dá Todo mundo Olha, eu vi pelo menos uns 6 parceiros que não receberam O Fernando Que conseguiu dar mais uma visualizada Ele disse que foram mais de 20 conhecidos dele que fizeram E não receberam Isso não pode acontecer Não pode acontecer A Uber também parece que um parceiro aí não recebeu Esse final de semana Mas eu quase nunca escuto falar Da Uber não pagar Essas viagens que ela dá Por que que não tá aparecendo aqui se eu fiz uma corrida Agora que eu me dei conta disso Cheio de vidro no chão aqui Se eu fiz uma corrida Cadê? Ó, tá aí, ó 16, 16, 69 Uma corrida Naquele negócio não tá aparecendo Sei lá Mas enfim Faz parte do jogo Tá bom, gente? Um grande abraço pra todo mundo Chegando de volta aqui No asfalto Tá? Espero que a segunda-feira e a semana de todos sejam boas Seja boa Que façam muita grana Trabalhem com segurança Eu vou reforçar muito essa parte em dezembro Tá? Cuidado com a segurança Cuidado com a segurança Cuidado com a segurança Pelo amor de Deus Né? Eu tenho um pouquinho de receio com dezembro Dezembro acontece muita coisa ruim Os outros meses também Mas dezembro parece que Parece que a coisa aparece mais pra todo mundo Sei lá Sei lá Pode ser loucura minha Mas é o que eu pelo menos tenho impressão desde pequeno Um grande abraço pra todo mundo Quem gostou do vídeo dá o like Quem não gostou dá o dislike Deixe a sua opinião sobre esse negócio da 99 Pop Se conhece alguém Se já aconteceu contigo de não pagar o completo ali Né? E vamos torcer pra 99 Pop ajeitar essas coisas, né? Tá na hora Já passou da hora de ajeitar isso aí Né? Quando a Uber tá ferrando com nós A 99 Pop Que tem a chance de ir lá e melhorar cada vez mais Né? E conquistar mais alguns motoristas Não Ela começa a fazer cagada também Um grande abraço, gente Quem não se inscreveu no canal Se inscreva Ativa a bosta do sino Que é o normal de falar todo dia Fui